Mas é isso aí, cara. O governo agora tá extremamente cruel nessa questão de criar novos impostos, né? E aí hoje eu vi um imbecil aqui no canal, hoje eu vi um imbecil aqui no canal que comentou assim, eu liberei aqui no canal um post dizendo sobre o desemprego, né? Falei, pô, o desemprego está desmelhorando, né? Então o desemprego sobe para 8,6% em fevereiro e atinge 9,2 milhões de brasileiros, né? E aí vem um imbecil hoje aqui e comentou, fez aqui um comentário, né? Eu já paguei, eu já bani, tá? Porque aqui não é uma democracia, isso aqui é uma ditadura. Mas o cara falou assim, é, mas na época que o Bolsonaro tava lá, tava 12, e aí tava bom, né? Então quer dizer que 8,6% tá muito melhor que o Lula. Eu falei, nossa, cara, assim, eu vou te dar real, cara. Esse tipo de gente chega a me dar um desânimo, me dá um desânimo de viver, assim, cara, de estar pagando 30, 40% de tudo que eu consumo, cheiro ou como, bebo ou enxergo pra sustentar pessoas desse nível. Porque eu tenho certeza que essa pessoa consome mais do que produz. Eu tenho certeza absoluta disso, né? E provavelmente eu que tô ajudando a pagar um auxílio pra um vagabundo desses. Eu falei, cara, mas... Eu não comentei, vocês comentaram lá. O pessoal comentou assim, tá, mas na época da pandemia, empresas foram obrigadas a fechar, cara. Tu acha que isso não aumentou o desemprego? Não, não, mas com o Lula está melhor ainda, porque está menor do que estava quando estava o Bolsonaro. Daí eles falam assim, não, mas o Bolsonaro também teve que imprimir um monte de dinheiro, menos que o Lula. O Lula nem imprimiu dinheiro ainda. O Lula nem imprimiu muito dinheiro. O Lula só deu 40 bilha de déficit agora. O Bolsonaro deu 200 bilha. E aí tu vê que a pessoa realmente não consegue entender nada. Aí tu vê que a pessoa... É aquela mesma pessoa que fala assim, o Bolsonaro não comprou a vacina, porque não sei o quê. Daí vai ver, ah, cara, mas... O STF falou que o governo só ia liberar o dinheiro. E quem ia comprar as vacinas eram os governadores. Porque os governadores podiam comprar as vacinas com as empresas lá levando 10, 20% de comissãozinha e papapá. Ah, mas o Bolsonaro imprimiu dinheiro. Imprimiu dinheiro, sim. Tirou dinheiro do tesouro, imprimiu dinheiro pra caralho. Pra o quê? Porque a economia a gente vê depois, tinha que dar auxílio pra um monte de gente. Entendeu? Pô, mas não adianta. Não adianta explicar pra essa galera. Essa galera só vai entender quando estiver passando fome. Essa galera só vai entender quando estiver passando fome. Não existe outro. Não tem como explicar pra essa galera, velho. Não existe como explicar. É que nem agora, o pessoal tá falando que na Argentina tá um movimento libertário muito grande. O movimento anti-esquerda na Argentina tá muito grande. Por quê? Porque 40% da população da Argentina está abaixo da faixa da pobreza. 40%... É 39,6%, 39,8% das pessoas na Argentina estão praticamente passando fome. Entendeu? Porque botaram um governo socialista lá que o Lula é fã do cara. Entendeu? Então, tipo assim... Muitas dessas pessoas passaram fome. Um dos vídeos mais ferrados que eu vi no passado... Um dos vídeos mais ferrados que eu vi no passado... Foi lá na Argentina. Uma empresa de frangos jogando frangos podres no aterro sanitário. Frango que tinha estragado. Largando no aterro sanitário. E vieram com uma reta escavadeira e tamparam. E as pessoas vieram correndo e começaram a abrir buraco com as mãos só pegar o frango pra lavar pra ter alguma coisa pra comer. Tem vídeo disso no YouTube mostrando isso. Mostrando a cidade. Mostrando o que aconteceu. Então, tipo... Pá, que ela me cortou o coração, velho. Que ela me cortou o coração. Só que é assim. Ó, é 36,5% na Argentina. Obrigado, Laet. Só que o que nós temos que entender agora aqui, então? Essas pessoas que passaram fome na Argentina estão vendo, cara. Cara, esse bando de parasita que não produz nada pra sociedade e tem o salário deles garantido de 49 mil por mês. Mais auxílio terno, auxílio fruta. Cara, os caras ganham mais de 300 pau por mês. Bem, esses caras querem cagar regra pra ti. Entendeu? Então, eu acho que eu vou votar em outro. E é isso que tem que pegar no Brasil. Tem que pegar no Brasil isso. Tem uma galerinha aí que só vai aprender quando você é passando fome. Ah, André, você está torcendo pelo mal? Estou. Estou. Porque essa galera torceu pelo mal e comemorou cada derrota, cada merda que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. Essa galera aí comemorou pra caralho. E me desculpa que a cada 1% de desempregados que aumentarem no Brasil, eu vou ficar, vou dar risada, vou comemorar. Porque assim, na desgraça absoluta, talvez essas pessoas aprendam que o nosso maior inimigo é o Estado. E ainda mais o Estado de esquerda, né? Ainda mais o Estado de esquerda. Todos eles são nossos inimigos, mas o de esquerda é muito pior ainda, né?